Olá amigos, hoje nós estamos aonde? Hoje nós estamos em Sintra, vamos passear juntos e aproveitar e curtir um pouco dessa manhã maravilhosa esse friozinho, deve estar para aí uns 8 graus por aí, está muito frio, muito, 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 muito frio, mas mesmo assim, vamos continuar essa caminhada, vamos lá, até já. Sabe por que eu gosto de ir a Sintra? Porque Sintra me faz voltar à minha infância, me faz lembrar da minha infância aqui em Portugal. Bem, sabe aquele friozinho de 9 graus? Nós estamos aqui na Fonte Molisca, olha só. E agora vamos aqui, essa água não pode beber, essa água é uma água mesmo que vem lá de cima da serra, e olha aqui, um espetáculo. Bem, então, infelizinho, tão bom, tão bom, tão bom, vamos lá continuar o nosso passeio aqui em Sintra. Vamos lá continuar o nosso passeio aqui com esse friozinho, esse friozinho do Curucucu. Mas vamos embora, vamos lá continuar, porque faz bem caminhar, vamos caminhar todos os dias e aproveitar um pouco aqui, essa manhã maravilhosa aqui em Sintra. Vamos lá continuar, até já. Vamos lá continuar o nosso passeio, até o café, vamos subir esse pedacinho aqui da vila. Uma subidinha, vamos lá, não vale a pena. Chega lá em cima, toma aquele galão quentinho já, esquenta logo... Esquenta logo os nossos neurônios. É isso que eu preciso, esquentar os neurônios, que tá demais, tá demais. Mas está aí, vamos congelar. Vamos lá, até já. Tchau. 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 da vila, olha, olha só, hoje está um pouco vazio, ainda bem, né, vamos lá, vamos continuar a subir aqui, fôlego, 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 olha só, e aproveitar um pouco aqui esse passeio, hoje caminhei bastante, 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 olha como é bonito isso aqui, olha só, olha o trabalho dessas janelas, já tem um vídeo aqui no palácio da vila, um vídeo que fiz por dentro, olha que massa nessa porta aqui, super linda, olha, vamos lá continuar o passeio, por aqui vamos até o alfim, sobe, 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 só escadas, ela sabe, né, depois tem que beber água, fogo, água ou vinho, né, a gente escolhe, olha aí a vista maravilhosa que a gente entenda aqui de cima, finalmente chegamos, olha só, fantástico de vista, olha só, bem, valeu a pena, olha só, olha só que vista maravilhosa aqui da porta da manhã, sossego, bem, os pássaros, isso aqui, a gente tem que buscar lugares assim, olha, vamos para respirar e curtir um pouco aqui amanhã, vamos lá, vamos juntos, continuar o nosso passeio, olha só a última vez essa vista maravilhosa, vamos lá continuar o nosso passeio aqui em Sintra, vamos lá, até já, bem, é gratificante quando a gente faz um caminho desse, percorre um caminho desse, olha, estou me sentindo tipo o caminho de Santiago de Compostela, né, subi essa ladeira, não, é que vocês não têm noção da altura que é isso aqui, estou lá, mesmo nos fundos do Palácio da Vila, fiz esse caminho todo, subi essas escadas, subi essas ladeiras todas e teve a recompensa dessa vista maravilhosa, por isso é que eu falo, temos que seguir em frente, temos que ter pensamentos positivos e caminhar, e continuar a caminhar todos os dias. Me lembro muito a aldeia, a casa dos meus avós, onde eu passei a minha infância, parte da minha infância, com os meus avós paternos e avós maternos, portanto, Portugal para mim nunca foi só um passeio, né, por eu ter pai e mãe portugueses, sempre fui criado com regras, um pouco daqui, um pouco do Brasil, que também me fez, me fez ser quem eu sou, não é, aprendi muito no Brasil. Viver em Portugal foi uma escolha, viver em Portugal foi uma, foi uma opção, né, pensei em outros países, mas aqui, como já me era familiar, como eu já tinha raízes aqui, foi para onde eu vim mais rápido, não é, e pronto, eu não precisei pensar muito, mas é um lugar onde eu gosto de estar, é um lugar onde eu me sinto bem, por isso é que eu continuo aqui, eu continuo feliz, por isso que a gente tem que buscar esse pedacinho que é a felicidade, que faz parte da nossa vida, que são esses pedacinhos, e esses pedacinhos é o quê? Nós que temos que construir, nós é que temos que tentar resgatar toda essa, essa nossa parte familiar, e buscar sempre o melhor para nós mesmos, é isso que eu tento fazer todos os dias. Obrigado por assistir o canal, dê um gosto, não esqueçam de tocar o sino e o principal, vamos ser felizes, até já! Obrigado por assistir o canal!